Com Carlito, dá um beijo no meu filho. Depois, Dona Olivia, se ele brigar com a senhora, não vai ser nada bom. Seu Abílio, como está a nossa situação? O meu processo? Bom, depois do testemunho de hoje, só posso dizer que está muito bem. Graças a mim. Seu testemunho valeu de nada, o inútil. A Olivia está bem, graças ao Dalila. Pelo que assuntei, as reações foram péssimas em relação ao senhor.